Eu sou Thiago Nogueira, mais conhecido como Liute, tenho 27 anos, sou carioca, estou aqui para mostrar um pouco do meu som, um pouco da minha carreira aqui para vocês. Vou cantar umas músicas minhas, minha autoria, que vão estar no meu disco que a gente vai lançar a partir de março agora, pela Deckdisc, produção do Rafael Ramos. Estou muito feliz, é isso aí. Quando você quiser, eu posso te mostrar o lado bom de armar. Quando você quiser, eu posso te mostrar o lado bom. Comecei com 11 anos de idade, ganhei o primeiro cavaquinho, me apaixonando pela música aos poucos. Minha família é uma família que tem o samba na raiz e isso me inspirou muito. A gente se envolveu, a gente se entregou, a gente fez amor, eu só quero uma chance, eu vou te mostrar tudo o que temos pela frente, vou te namorar porque sou um rapaz decente. Aos 13 anos eu ganhei uma batera, comecei a me apaixonar por rock'n'roll também e segui durante um bom tempo. Depois produzindo artistas, produzindo bandas também, sempre com o samba. Até que agora em 2011 apareceu essa oportunidade de voltar à minha raiz e resolvi juntar essa minha vertente, que é a minha verdade, que é o rock'n'roll, junto com o samba e acabou virando isso aí. Quando você quiser, eu posso te mostrar o lado bom de amar. Cheio de magia, cheio de amor, sem nenhuma dor, é assim que é o nosso lance. Eu já te provei que o que eu quero é romance, só um pit-rala pra mim não vai ser bastante. O artista independente, ele precisa de parceiros, sabe? E inicialmente eu fiz esse projeto sem nenhuma pretensão, de verdade. Pra minha sorte, foi uma verdadeira consagração na minha vida, que já era um sonho meu. O Rafael Ramos, o João Augusto entraram em contato comigo e me fizeram um convite pra gravar meu disco pela Deck Disco. Isso realmente é uma realização, é uma parada importante, é uma parada que eu dou muito valor. É que hoje, através desses caras, eu posso realizar muitos sonhos ainda. Meu show é isso aí, aquela vibe alegre de sempre. Toco as mesmas músicas, toco alguns covers, toco algumas coisas que eu gosto, coisas que fizeram parte da minha vida. Faço umas versões em samba, nirvana, pro jam também, nacional, Charlie Brown Jr., o Rapa. E no meio disso aí, rolam as mesmas músicas, que é mais ou menos a mesma pegada, swing, samba, rock, funk. E é por aí. E a mulherada vai chegando sem parar, e toda a massa já começa a cantar. Cheguei, foi pra ficar, eu quero ver você sambar. Ritmo quente que encender a multidão, na estação sua alegria vem verão. Já vamos começar, é melhor você se preparar. Se você achar mais sobre o meu trabalho, é simples demais. É só chegar em qualquer rede social e escrever Lilt Oficial. L-I-L-T Oficial. Instagram.com, Lilt Oficial. Facebook.com, Lilt Oficial. www.liltoficial.com.br Chega lá que você vai achar tudo. Vai ficar à vontade, vai se divertir. Vai ver meu som. Vai ficar numa vibe mais agradável. E essa parada aí. Quando eu te falo que o meu samba é rock'n'roll Pra todo mundo ouvir o meu samba é rock'n'roll Prefiro não mentir o meu samba é rock'n'roll Pra você eu vou admitir o meu samba é rock'n'roll Isso aí. Obrigado.